O curso de nutrição realizou uma palestra pra lá de desestressante. É isso mesmo. Sabe qual foi o tema? Rotina estudantil e estresse. Como garantir a qualidade de vida? Essa é uma pergunta que todos os alunos fazem e que foi discutida no evento. Aqui eles tiveram acesso a dicas de como identificar situações de estresse na rotina. E olha, esse estresse pode causar alterações psicológicas. Saber como identificá-las e quais os recursos podem ser utilizados pode fazer toda a diferença. Os alunos que vieram com certeza aprenderam a como controlar a situação.